Olha como a gente começa o Balan Geral Edição Especial de Natal. É incrível, porque a gente vem na expectativa de fazer um jornal para falar do fraco movimento nas estradas, fraco movimento nas cidades, como é que foi a celebração, o que comer no pós-ceia de véspera de Natal, mas infelizmente, olha o que temos, que é uma realidade aqui. Três pessoas morreram e uma ficou ferida após uma batida entre um carro e uma carreta no Espírito Santo. Olha lá. Entre as vítimas fatais, um homem, uma mulher e um namorado da filha deles, né? Todos da cidade mineira de Matipó. É uma tragédia, né? É uma tragédia, né? Deixa eu chamar a Alessandra Garcia aqui. É, Alessandra, as estradas sempre pródigas, sempre aprontando, sempre destruindo famílias. É um conjunto de coisas, né? Problema que pode ter na estrada, pode ser chuva, pode ser problema hidráulico ou mecânico, pode ser sono, pode ser desobediência à sinalização. Mas, no final das contas, nós estamos falando de três moradores de Matipó que perderam a vida nesse feriado, né, Alessandra? Bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. Felizmente, Nico, uma família agora está enlutada, né, celebrando o Natal de uma forma triste, né? Na verdade, não tem nem como celebrar depois de uma situação dessa, né? Mas nesse momento está lá enlutada, chorando, a falta desses entes. Então, desde já, antes mesmo de falar a respeito da notícia, a gente deseja que os nossos sentimentos a essa família, aos amigos, né, ao que sobrou dessa família. Essas vítimas, Nico, de acordo com as informações da polícia, eles seguiam sentido a Bahia. E, em um determinado momento, lá no quilômetro 55 da BR-101, em Conceição da Barra, o veículo de passeio, que era aí ocupado por quatro pessoas, esse veículo teria, então, se chocado de frente com uma carreta no momento em que teria feito uma ultrapassagem. A carreta saiu da pista e o carro ficou aí nessas condições que a gente vê aí, todo, né, danificado com as rodas pra cima. Essa tragédia foi na noite do sábado, né, como eu já disse, em Conceição da Barra. É Conceição da Barra, inclusive, que é um dos destinos muito procurados aí, principalmente pelos mineiros que moram aqui na região leste do nosso estado. A polícia disse, né, que teria sido por causa dessa ultrapassagem, mas é claro que tudo isso ainda vai ser investigado, né, pra saber realmente quais foram as causas deste acidente. José Roberto, de 61 anos, a esposa dele, a Maria Aparecida Rosa Roberto, de 52, o namorado da filha deles, o Fernando Porto de Almeida, um jovem de 21 anos, morreram na hora. A filha do casal foi encaminhada ao hospital de São Mateus. O motorista da carreta não sofreu ferimentos graves e o José Roberto, ele era uma pessoa, Nico, muito conhecida ali naquela região, porque, entre outras atribuições, entre outros serviços que ele fazia, ele tinha também um portal de notícias, o Matipó Web. A pista chegou a ficar interditada mais ou menos por duas horas e meia, até ser liberada aí pelas autoridades, Nico. É com você. Obrigado, Alessandra, por sua informação e nossos sentimentos aos familiares, né, todos aí de Matipó, né, que tristeza.